Hoje vamos falar sobre um equipamento que ajuda a garantir mais qualidade de vida para milhares de pessoas. A bolsa de colostomia. O dispositivo médico é usado para a coleta de resíduos de um sistema biológico desviado cirurgicamente e a criação de um estoma. A estoma é uma abertura artificial que permite que as fezes ou a urina sejam expelidas do intestino delgado ou do trato urinário. A bolsa de estomia foi inventada em 1954 pela enfermeira Elise Sorens. Tora, a irmã de Elise, havia sido submetida a uma cirurgia para a retirada de um câncer coloretal. E passou a viver com uma estomia. E por conta disso, passou a viver isolada, evitando sair de casa. Sorens se viu então inspirada pela situação de sua irmã e de outros pacientes que também passavam pela mesma situação. Assim, ela desenvolveu uma bolsa descartável, feita de plástico fino, selada e fixada na pele por um anel adesivo. E quando os resíduos biológicos saíam do estoma, caíam direto para a bolsa plástica. Após a invenção, Sorens se contatou diversos fabricantes, mas todos se recusaram a colocar a ideia em prática. Entretanto, o engenheiro empresário fabricante de plástico, que era casado com a também enfermeira Joana Louise Hansen, aceitou a proposta após a intervenção de sua esposa. E em 1955, Sorens firmou um contrato de produção das bolsas com Louise Hansen. E a demanda cresceu tanto que apenas dois anos depois da invenção, dois terços da produção já eram para exportação. E em 1957, foi fundada a Coloplast, e a empresa assumiu a produção total das bolsas de colostomia. Quer saber outras curiosidades e novidades sobre a área da saúde? Então continue ligado no IESP.